A conversa fiada está de volta. Meu papo hoje é com o coronel Lázaro Sena. Ele acaba de ser eleito presidente e tomar posse do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros. Nós estamos conversando aqui um pouco sobre a vida dele. Já falamos do policial e agora eu quero saber do professor. O senhor também foi professor e deu aula no Colégio Tiradentes, foi até diretor. Eu queria que o senhor falasse dessa parte da sua vida, dessa sua dedicação ao magistério. O que foi para o senhor ser professor e diretor do Colégio Tiradentes? A opção que eu tive logo que cheguei a Montes Claros de estudo foi a Faculdade de Filosofia, onde havia os cursos de Letras, de Pedagogia, História e Geografia. Apenas quatro. Então eu optei pelo curso de Letras. E logo, como já existia o Colégio Tiradentes funcionando, eu me aproximei do Colégio Tiradentes e ali comecei a lecionar, porque naquele tempo não tinha professor formado em faculdade aqui não. Quando você conseguia encontrar alguém que soubesse determinada matéria, procurava logo credenciar por outros caminhos para lecionar. Então eu comecei a lecionar no Colégio Tiradentes e tive também a oportunidade de lecionar no Colégio Plente Ribeiro, no Colégio São Norberto, no Instituto de Educação... Instituto Norte Mineiro, né? Instituto Norte Mineiro de Educação. Inclusive comecei na própria faculdade, mas não dei conta. Então eu tive que abrir mão de lecionar em alguns estabelecimentos, mulheres, porque a gente não tinha como atender a todos, né? Mas eu trabalhei mais foi mesmo no Colégio Tiradentes. E lá trabalhando, teve uma época que eu fui vice-diretor e depois eu fui também diretor. Tá. Eu queria aproveitar a experiência do senhor na área militar e eu queria que o senhor desse a opinião do senhor sobre essa questão da violência nos dias atuais. O senhor tem alguma opinião a esse respeito? Como acabar com isso? Ou alguma política pública que o senhor queira sugerir para enfrentar, para enfrentamento dessa problemática do nosso tempo? Opinião a gente tem, né? Certamente. E a gente, eu acho que nós temos até a obrigação de colocar a nossa opinião. O primeiro é que a solução para esse problema até hoje ninguém encontrou, porque a violência continua. À medida que a comunidade cresce, a violência também cresce. Então ninguém encontrou o caminho. Mas eu acho que o caminho principal está na educação. Falta escola, falta escolaridade. Se o governo quer realmente encarar esse problema, tem que ser, tem que investir em escolas. Sempre mais escolas. Mas um detalhe em particular, esse eu critico e não tem medo de criticar também não. Eu acho que enquanto nós estivermos tratando usuário de droga só como vítima, a tendência é piorar essa questão do tráfico de droga. Eu acho que o usuário de droga tem que ser tratado sim, como doente, mas ele tem que ser punido também como transgressor. Essa é a minha opinião pessoal. O senhor tem razão porque a educação realmente é transformadora. Mas eu quero partir agora para o nosso assunto principal aqui. Eu queria que o senhor falasse do Instituto. O que é o Instituto? Qual a importância dele? Quando ele foi fundado? E qual é a missão dele? Pois é. Eu estou no Instituto por conta de um convite de mais um baiano, né? Dário. Inclusive, eu quero lembrar que nós estamos localizados aqui na rua Jacaraci. Jacaraci. É uma cidade muito tradicional da Bahia. E mais do que isso, essa rua Jacaraci, ela vai merecer, inclusive, eu vou tentar fazer um artigo especial sobre ela. E eu pergunto, por que ela é tão sinuosa, né? Enquanto as outras são retilíneas, ela é sinuosa. É porque aqui foi o caminho da Bahia. Para nós não era o caminho de saída, era o caminho de chegada da Bahia. E, honradamente, recebeu esse nome de Jacaraci, entre nomes de outras cidades, inclusive a Praça Itapetinga, né? Então, por conta dessa baianidade, né? Eu fui convidado para o Instituto. Aceitei o convite. É uma instituição que foi criada em 27 de dezembro de 2006, foi instalada nessa data, né? É uma sociedade civil, uma sociedade de cidadãos, né? Digamos assim, sem fins lucrativos. Ela tem, digamos assim, duas finalidades precípuas, conforme está aqui no seu próprio estatuto, né? Que fala aqui, finalidade. Primeira, pesquisar. Pesquisar, interpretar e divulgar. Atos, fatos, histórico, geográfico, etc. E outra coisa, outro verbo muito importante. Fomentar. Fomentar o quê? A cultura, a defesa e a conservação do patrimônio, etc. Então, é um estimulador. O Instituto é um estimulador na conservação do patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, por aí afora, né? São as duas finalidades específicas do Instituto. É uma entidade formada, basicamente, de 100 cadeiras. É muita cadeira, né? Mas em Montes Claros é muito rica. Tem pessoas para ocupar essas 100 cadeiras. Mas nós temos uma novidade aí, na sua posse, nós assistimos o prefeito, né? E o comandante, César Ricardo, se uniram para dar uma solução muito interessante. Não sei se com o prestígio do senhor ou com o prestígio do próprio Instituto, né? De dar uma sala definitiva, inclusive por acervo que a família do Simeão Ribeiro doou ao Instituto. Não é verdade? É verdade. Foi uma promessa. É uma promessa que não tivemos ainda oportunidade de comprovar, né? Mas o Instituto, digamos que a sua sede administrativa está bem localizada lá no Centro Cultural, né? E a gente se reúne lá também na sala ao lado, que hoje é da Diretoria da Juventude. É uma sala boa para reunião. A gente se reúne normalmente em todo o último sábado de cada mês às 17 horas. É uma reunião, inclusive, aberta ao público. Ok. Nós vamos para mais um comercial e voltamos já já.